Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, galera, estamos aqui, acabou de sair a quinta semana e vamos lá mostrar pra vocês aqui, olha, vamos completar esse desafio, cadê, cadê, colete anéis flutuantes no castelo do coral, beleza? Vamos lá mostrar pra vocês como faz, é bem simples, vamos aqui no modo esquadrão e já sabe, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like, deixa um comentário aqui embaixo também se te ajudou esse vídeo e ativa o sininho e compartilha com os amigos e assim que o ônibus decolar eu volto. Muito bem galera, muito bem, já decolamos aqui, vamos lá, vamos cair aqui em castelo do coral e vamos recolher os anéis flutuantes, é bem simples aqui, eu acho que é bem simples, não sei também o que eu vou descobrir agora, vamos lá, vamos descobrir aqui, deve ficar por aqui, cara, não é possível que seja tão difícil. Ó, um tá aqui nessa meiuca, foi fácil achar, são quatro, um tá aqui, vamos descobrir que tá o outro. Ali, achei um segundo ali, ó, um segundo ali em cima, terceiro, são quatro, né, então um já foi, vamos aqui pro segundo, pronto, o segundo tá aqui, ó. Puts, não dá não. Pronto, o segundão tá aqui, peguei, vamos pro terceirão aqui, terceirão tá bem aqui nesse canto, ó, eu vi lá de cima, agora daqui eu não sei se eu vou conseguir achar, pera aí, ah, tá aqui em cima, já vi, terceirão tá aqui, já agarrei aqui, já agarrei aqui, ó, a construção, esse aqui é o terceiraço, terceirão tá aqui, agora vamos descobrir onde tá o quarto, cara. Vamos descobrir o quarto, eu acho que tá pra lá, olha, acho que eu vi lá naquela ponta de lá, vamos ver. Acho que tá em cima daquele ali, vamos lá tentar descobrir. Ali, achei o quarto, o quarto tá ali em cima, ali. Quarta posição, o quarto anel está bem ali, pera aí, vamos chegar lá, espero que eu tenha suficiente. Não posso errar a escada. Na boa, pegamos, concluímos os quatro posições, os anéis flutuantes do castelo e do coral. Se você gostou desse vídeo, se for de ajuda pra você, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, tamo junto, até o próximo vídeo, se inscreve, compartilha e deixa o like, valeu, um abraço, eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto